Música Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou a Edilane e esse é o albergue do Teatron E hoje nós vamos falar sobre o musical Silvio Santos Venha! Música Antes da peça já tem toda uma experiência ali Primeiro a gente já chega e tem a roleta Então você já pode ali brincar com essa roleta Que tem um clássico né gente, da nossa infância A gente sempre viu isso no jogo Logo depois tem o peão do baú E o foguete Que é aquele que a gente fica Sim! Sem ouvir nada E também tem a porta da esperança Essas atrações a gente pode brincar E curtir a foto, curtir ali Pra relembrar esse clássico da nossa infância Ou da fase adulta de muitas pessoas Mas que fica na memória de muita gente A gente vai falar que se ater a peça necessariamente Porque o Silvio Santos ele é uma figura icônica importante no Brasil Apesar dos últimos tropeços Como por exemplo apoiar o presidente Bolsonaro Então a gente não vai fazer juízo de valor A gente é totalmente contra o Silvio Santos de hoje Principalmente por ele apoiar a eleição do Bolsonaro Continuar apoiando depois da eleição Então a gente não vai fazer juízo de valor com relação ao Silvio Santos A gente vai falar exclusivamente da peça Fora que a gente quando lembra de Silvio Santos A gente lembra do clássico Silvio Santos Os avionzinhos sendo jogados, as pegadinhas foram marcados na nossa história A peça ela é muito nostálgica Porque remete muito a nossa infância Do quem quer dinheiro Topa tudo por dinheiro Ritmo de festa Enfim Tudo isso que a gente adorava assistir aos domingos E que traz pra gente essa emoção mesmo De como a gente viu Pra começar Além do que a Neném contou Assim que a gente entra no auditório Que não é a plateia do teatro É seu auditório do Silvio Santos Tem o rock Que todo mundo conhece O rock E ele explica pra gente como vai funcionar As plaquinhas Dá algumas orientações Tipo não tocar no Silvio Santos Ou não faz assim Ou não usem perfume Algumas coisas assim Que a gente sabe que o Silvio Santos Pede pra que ele faça mesmo E ele é muito fofinho A gente nunca foi no Silvio Santos Era uma vontade que a gente tinha antigamente De ir na plateia do Silvio Santos Mas a gente se sentiu na plateia do Silvio Santos Inclusive tinha pompons pra cantar Lá, lá, lá É muito bom A peça ela fica totalmente interativa Todo tempo ele vai Chama o público pra participar Eu acredito que ninguém fica constrangido Porque tá todo mundo junto nisso Não é uma única pessoa sendo convidada E é uma vontade É um desejo de muitas pessoas Estar ali E a gente Eu saí de lá com a certeza Que eu tinha visto o Silvio Santos Inclusive dos homens Porque a plateia do Silvio Santos É exclusivamente feminina Então ali tinha muitos homens assistindo E acho que internamente Os homens sempre quiseram também E não podiam Então ali puderam Tudo liberado Essa peça ela conta a história do Silvio Santos Até os anos 90 Então depois dos anos 90 Não tem mais traços Da história dele O que é muito interessante Porque a gente tem muito mais curiosidade Do que foi o Silvio Santos Na infância Então como tá ali Desde o comecinho dele Com 14 anos Se tornando Camilo E essa criança Se transformando em Silvio Santos Porque o Silvio Santos É um personagem Tem toda essa mudança De cenoura pra vanel Para Silvio Santos E a história é contada Dentro de um devaneio É justamente quando o Silvio Santos Descobre um tumor Na garganta E ele vai ser anestesiado Pra fazer uma biópsia Pra saber se é benigno ou maligno E a história se passa Dentro dessa anestesia dele Então aparece em várias cartinagens Fora ou dentro do contexto Que ele já tá vivendo ali O que é ótimo Porque em vários momentos A gente vê A Hebe fazendo É maravilhosa A Hebe já é maravilhosa A Hebe já é maravilhosa E a Hebe já fala Dá um beijinho Aí ela coloca algumas contextualizações Do a qual momento Que a gente tá vivendo Por exemplo Seriam só de longe Por causa do Covid Sabe E eu fiquei Meu Deus Essa Hebe é muito perfeitinha Desse tamaninho A menina Magrinha E a Que gracinha Muito maravilhosa Aí eu fiquei encantada Com a Hebe Então em alguns momentos A Hebe assume o programa Do Silvio Santos Pra entrevistar o Silvio Santos O que é uma coisa Que não aconteceu E que seria ótimo Se tivesse acontecido Outros momentos Aparecem Gugu Aparece Bozo Aparece Sidney Magal Gretchen Gente É muita gente E todos eles Realmente A gente vê o personagem Acontecendo E são personagens Que até hoje Faz parte do nosso Imaginário E tá aí na mídia E que a gente tá sempre Relembrando Os sucessos dele E muitas músicas A gente canta junto Ali Quando tocou Sidney Magal A galera Foi a loucura Toda minha Juntos Essa noite Eu Quero te dar Todo o meu amor Vamos! Toda Minha vida Sim Eu Te procurei Hoje Hoje Eu Sou feliz Como sempre É tudo Que isso É E os personagens Eles não ficam Nos personagens Exclusivamente Quando estão no palco Eles ficam no personagem Também quando tem Intervalo Ou um pouco antes Eles ficam Todo o tempo Existindo O personagem Existe O Pedro de Lara Foi um destaque Porque ele Com todo aquele Mal humor Toda aquela coisa De xingar o até De chamar a gente De puxar saco Foi muito divertido E ele não saiu do personagem Por nada Quem fez o personagem Foi o meu parente Ele não saia do personagem Em nenhum momento Ele foi muito divertido Teve um momento Em que uma criança Quis tirar foto com ele E ele tipo Você quer tirar foto comigo? E foi muito engraçado A gente riu demais Teve até um videozinho Curto que eu fiz Dele chamando a plateia Vocês são tudo puxa saco Eu sou honesto Se eu falo eu cumpro Enfim Muito divertido E outra coisa Que dá aquela nostalgia É que eles começam A montar os quadros clássicos Tem o quadro Do qual é a música Do namoro Amizade Tem o show dos caloros Então tem todos esses Quadros Que são muito característicos Da trajetória Do programa Silvio Santos Além dessa parte Que a gente conhece Ficou tão legal A parte que a gente Não conhece Que foi justamente Como ele se tornou Quem ele se tornou Quais foram os percalços Quais foram As escolhas Que o levaram Até onde ele chegou O Silvio Santos Parece que era uma coisa Que era pra acontecer Ele era carismático Desde o princípio Desde a infância Ele conseguiu Arrematar pessoas Ali na barca Entre Rio e Niterói Entende como que O personagem já estava Latente nele Mesmo sem a TV E ele é visionário demais Porque ele pensou Num programa de rádio Conseguiu pensar na TV E teve o baú da felicidade Sim Quando o Manuel de Nóbrega Desistiu do baú da felicidade O Silvio Santos Comprou a ideia Porque ele falou assim Não tem como dar errado Você recebe o valor Pelo carnê E no final do ano Você entrega um baú Cheio de prêmios Não tem como dar errado A gente está guardando Esse dinheiro E aí Que a gente conhece Até hoje O baú da felicidade Quem nunca teve um baú Já ouviu falar E por aí vai Moria de vontade A história É uma história Muito impressionante É uma história De muitas conquistas E o Silvio Santos Ele é único Gente A construção do Silvio Santos É única E é uma história Que eles conseguiram Mesclar muitos elementos Tanto da infância Ali da família dele Pai e mãe Como que era O desafio De começar uma coisa Artística Numa situação Em que eles estavam Passando necessidade Então É uma história Muito bonita Realmente Vale a pena assistir Por todo o processo Tanto a história Quanto o espetáculo O Silvio Santos E não tem como Deixar de mencionar O Velson de Souza Que interpreta O Silvio Santos E eu digo Interpreta E não imita Porque Cheio de imitadores O Silvio Santos Acho que a pessoa Mais imitada do Brasil É o Silvio Santos Gente E poderia vir Uma pessoa ali Imitando Haha É uma coisa Ficou boa Ficou ruim Ficou boa Ficou ruim Eu sou muito boa Mas Não Ele trouxe Uma verdade De Silvio Santos Lógico Trazendo características Marcantes Mas sem trazer A caricatura Sem tornar O óbvio Sem cair no óbvio Meu Imagina o desafio Desse cara Foi um trabalho Realmente desafiador Porque ele traz Um Silvio Santos Humano Um Silvio Santos Que inclusive Na tela E fora da tela Se complementam E são diferentes E ainda assim Não houve caricatura Silvio Santos É coisa nossa Mas que vai vai Mas que vai vem Mas que vai vai Mas que vai vem É legal porque Tem o Silvio Santos Que tá lá Apresentando o programa E tem o Silvio Santos Que tá lá Enfrentando as dificuldades Vivendo a vida Normal dele E ele consegue Passar toda essa Diferença pra gente Que existe um Silvio Santos Personagem E o Silvio Santos Pessoa de física Vamos dizer assim E ficou nítido E ele é incrível Foi outra pessoa Que eu tive vontade De agarrar É que o rock Não deixou Mas é Tipo meu sonho Gente Agarrar o Silvio E eles trazem Também elementos Muito contemporâneos Pra gente Por exemplo No qual é a música Quando tá lá O time dos homens O time das mulheres E nenhum dos dois Sabe E vai à plateia Gente Essa parte Eu Nem tanto Nem tanto Porque tipo Sempre tem né Sempre acontece nos programas O time erra o nome Fala sei lá Como ele falou né O Belchior Aí corre pra plateia A plateia fala Belchior Aí ele Mas você acabou de falar Belchior Aí vai Três pessoas Aí a última fala Belchior Mas já falou Belchior Aí fica muito divertido Porque eles trouxeram Uma essência Que a gente conhece Tá ali Tá hoje Se você ligar a TV Hoje no domingo Ainda existe isso Eu achei muito legal Outra situação contemporânea Que acontece Aparece uma criança Toda Assustadora Assim Que é A clássica Criança Das pegadinhas Do Silvio Santos Ela não faz parte Da peça Mas ela tá toda No decorrer Assim No hall de entrada Aí ela acompanha No intervalo E achei legal Eles colocarem isso também Outro personagem Que não poderia faltar Nessa peça É o Lombardi Quem não lembra De Lombardi Espera Os jovens Não vão lembrar Não Os mais jovens E ele conta Como surgiu o Lombardi O que ele era um radialista E que nunca poderia aparecer na vida E se ele aceitaria aquilo E ele aceitou E foi o sucesso que foi E esse é o tino do Silvio Sabe Que a gente vê Em muitos momentos da peça Essa genialidade dele Do tempo todo Ele vê as coisas E fazer acontecer Tanto que tanta gente Que passa pela mão Do Silvio Santos Até hoje É extremamente grato Porque o Silvio Tem esse dom Assim Podemos dizer De fazer as pessoas Crescerem junto com ele E a peça Ela é anunciada assim Silvio Santos Um musical Uma comédia musical E isso é importante frisar Porque você não precisa Ficar retraído Ou com medo Primeiro que eles já Dão aquela Preparação pra gente Tipo o que É interativo E segundo Que tem muitos momentos Em que você Vai e fala Mas ué Não era pra ter acontecido assim E é justamente O tempo da piada Que torna tudo mais divertido E até tem uma situação De uma música Que ele é super amigo Do Manuel de Nobre Aí vem a música Falando Amigo E a moça Não, não para Não tem nada a ver Porque é tudo Pra dar uma quebra Mesmo Pra você ficar Sempre muito à vontade No espaço Porque até em alguns momentos Você esquece Que você está num teatro Você tem a sensação Mesmo De que você está vivenciando Um show do Silvio Santos Então Obrigada Por ter feito essa peça Eu amei Realizei meu sonho De conseguir Ver o Silvio Santos Porque é essa sensação Que eu tive De sair Ver o Silvio Santos Ver o show do Silvio Santos Com a plateia Super divertida Então eu amei muito Vale muito a pena assistir E obrigada Consegui conhecer mais Do Silvio Santos Essa pessoa Que é icônica A peça Ela é necessária E eu acho Incrível Você poder retratar Vidas de pessoas Que ainda estão vivas Então você não espera A pessoa morrer Pra contar a história dela Você pode homenageá-la Enquanto ela está viva Eu achei muito importante E eu recomendo A todos que vão assistir Porque arrasa E é legal A gente falar De peças brasileiras Musicais brasileiros E enaltecer Musicais brasileiros Porque somos muito bons nisso Fazemos muito bons musicais E esse Ressaltando Uma pessoa brasileira Ainda mais A gente tem que Parabenizar Toda a equipe A direção A cenografia A iluminação O áudio A sonoplastia Gente Muita gente Vocês pensaram Muito bem Vocês executaram Primorosamente Então todos vocês Estão de parabéns Não dá nem pra falar Assim Ah a direção Isso A direção musical A coreografia Estava tudo perfeito E tudo bem encaixado Foi tudo o jeito Que tinha que ser O objetivo de vocês Foi alcançado Com sucesso Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido A gente até aqui Se inscrevam no nosso canal Curta o vídeo E compartilha pra todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo arroba Alberto 72 E como a gente sempre fala por aqui Vá ao teatro Tchau Lá, 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 lá Lá, 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 lá Agora é hora De alegria Vamos sorrir